A primeira casa caiu por volta do meio dia. Três horas depois, a segunda residência desabou. Às sete da noite, a última veio ao chão. Hoje, o que se via era um monte de lama e uma cratera que parecia ter engolido tudo o que viu pela frente. Esta moradora conseguiu sair às pressas e por pouco não foi soterrada. É assustador, amedrontador, dá medo, nem acredito, nem eu estou acreditando que ali tinha três casas e agora não tem nada, nem eu estou conseguindo acreditar. Ainda não caiu a ficha, parece que eu estou tendo um pesadelo, que eu vou acordar desse pesadelo a qualquer momento. Ao todo, foram 12 casas interditadas e cerca de 15 famílias estão desabrigadas. Hoje, pela manhã, moradores lutavam contra o tempo para tentar salvar algum pertence. Tem um sentimento que perdeu tudo, não é mais importante que a gente está com vida, né? A gente vai construir de novo, sei lá, alguma coisa vai acontecer. É o que eu espero. A Defesa Civil esteve no local durante o domingo e isolou a área, já que há risco eminente de novos desmoronamentos.